Caboclo Caboclo, caboclo, caboclo Caboclo se espalha no ar É caboclo, é caboclo, é caboclo Caboclo se espalha no ar Quem mora na mata é caboclo É raio de luz a girar É caboclo, caboclo, caboclo Caboclo chegou pra baiar É caboclo, caboclo, caboclo Caboclo chegou pra baiar Quem manda na terra é caboclo Caboclo é quem manda no mar Quem manda na terra é caboclo Caboclo é quem manda no mar É caboclo, caboclo, caboclo Caboclo se espalha no ar É caboclo, caboclo, caboclo Caboclo se espalha no ar Eu sou caboclo, caboclo eu sou Do pé rachado, caboclo eu sou Do pé vermelho, caboclo eu sou Quem mora na mata é caboclo, é raio de luz a girar Quem mora na mata é caboclo, é raio de luz a girar É caboclo, 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 caboclo chegou pra maiar Ele chegou, chegou pra maiar Ele chegou, chegou pra maiar Eu sou caboclo, caboclo eu sou Eu sou caboclo, caboclo eu sou No meio da mata, caboclo eu sou Da beira d'água, caboclo eu sou Da beira d'água, caboclo eu sou